Boa noite, sejam bem-vindos à nossa sessão virtual do Francisquinho, sessão de quinta-feira, 19 horas. Vamos pedir ao nosso irmão Saulo para fazer a leitura de uma ambientação. Agora nós já vamos fazer, de acordo com as novas diretrizes que a Silvia passou, vai ser uma ambientação só. Depois a gente faz a prece de abertura e passa a palavra para o palestrante. E André, você pode falar até 15 para as 8. A ambientação é o que eu vou fazer, Eduardo. A ambientação é o João. Sou eu. É, tá, isso, é, tá certo. Aparei, anotei errado aqui. Então, João, vamos começar, então? Pode. Ok. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paz e a 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 Paz. É do livro Vigiai, orai, psicografia de Carlos Abaceli, ditado pelo irmão José. O título é Basta que saibas. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver, basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes, basta que não te escandalizes com ninguém, basta que tudo vejas com naturalidade, basta que te contente com o que tens e com o que és. Basta que não te afluxas para ser de pressa mais do que te é possível, basta que não adiciones o que não é teu, basta que executes o teu trabalho, basta que faças o óbvio e não o extraordinário, basta que te mostres disposto a perdoar sem ofender a quem seja. Basta que na terra, basta que na terra, basta que não permaneças na expectativa de felicidade absoluta. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paz e graças a Paz e a Paz. Graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, para quem chegou agora, sejam bem-vindos à nossa sessão de quinta-feira, Francisco. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai amado, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula, Paz a Paz, nossos irmãos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus. Aqui estamos, mais uma vez, reunidos, em nome de Deus, para fazer o nosso estudo de quinta-feira. Pedimos que nos proteja, a nossa sessão, em torno do nosso irmão que vai fazer o estudo e que tudo corra bem. A graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Salvo, pode fazer a leitura do Evangelho? No Evangelho, já dito, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Qual longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta? Sem dúvida, ao contato da desgraça de outra em a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o seu ser e abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios... Saulo, travou em cujo benefício. A Francesco de Paola e ao Pai Jacó. Obrigado, meu irmão. Travou um pouquinho, primeiro para mim é que travou em cujo benefício, não sempre para as outras pessoas. Vamos seguir, então, meus irmãos. Passar a palavra ao nosso irmão André Amantes, que vai falar sobre o estudo dele, sobre o que não se pode servir a Deus e a mamãe. André, nossas melhores vibrações, seu estudo. Obrigado, Eduardo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. A gente teve duas boas mensagens aí, a segunda falando sobre a piedade e sobre o ato de dividir um pouco aquilo que a gente tem com aqueles que necessitam. E é uma passagem muito bonita do Evangelho que fala da piedade. de nos apiedarmos daqueles que sofrem angústias, que não nos tocam. No mundo onde nós vivemos, uma das coisas que viemos aprender foi ter piedade e fazer a caridade. E vamos, então, ao objeto de estudo da noite de hoje, que é um capítulo do Evangelho também belíssimo, um pouco mais à frente, é o capítulo 16, em que o título é Não se pode servir a Deus e a mamãe. Ele é um capítulo muito interessante e muito atual. Incrível que pareça, né? A gente lê o Evangelho de Jesus e ele é sempre atual, porque a gente tem sempre muitos ensinamentos para a nossa vida de hoje. E, apesar de ser muito enigmático essa mensagem, ela tem a relação direta com o que se passa no nosso coração. Qual é a nossa atitude mental, atitude moral, atitude espiritual que parte de dentro para fora? A gente vai começar pegando uma parte mais introdutória, que é uma passagem de Jesus com o mansebo. Ele está logo lá no comecinho. E o subtítulo, ele é anterior, é uma preparação para a parte que a gente vai estudar hoje. que é um pouco mais à frente, mas é a que fala da salvação dos ricos. É uma passagem bem interessante ao item número 2, que a gente vai estudar um pouquinho para preparar para o próximo. Então ele diz assim, Então aproximou-se de Jesus um mansebo e disse, Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrocou o mansebo. Disse Jesus, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, Tem guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. Disse Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Está em São Mateus, capítulo 19, São Lucas, capítulo 18, e São Marcos, capítulo 10. Ora, meus irmãos, foi uma mensagem lembrada em três evangelhos diferentes do Novo Testamento. Isso mostra a importância dela para o nosso aprendizado e para os dias atuais. O que depois os Espíritos explicam na parte introdutória do capítulo? Ele tem a ver exatamente com o que a gente vai estudar um pouco mais à frente e com o que o que tem nas nossas mensagens introdutoras. O que Jesus quis dizer nessa mensagem tão importante para todos nós? Aqui, esse irmão, esse jovem que teve com Jesus naquela época, ele é uma representação da humanidade. é o mestre ensinando a humanidade. Provavelmente, muitas das vezes, nos colocamos muito parecidamente com esse irmão. O que nós falamos? Nós lemos o Evangelho, estudamos a doutrina espírita, nos beneficiamos de tantas mensagens trazidas por tantos Espíritos luminosos desde os profetas da Antiguidade, depois a primeira revelação por Moisés, Jesus, a segunda grande revelação e agora a terceira grande revelação por Espiritismo. E muitas vezes, sendo beneficiado de tanta informação, muitas das vezes, quando nos perguntam, quando nos deparamos com alguma mensagem lida ao acaso, que é aquela mensagem que o guia escolhe para nos beneficiar naquele momento, muitas das vezes, nós lemos aquilo, ouvimos de algum expositor ou mesmo ouvimos de algum amigo, algum familiar e respondemos exatamente como esse irmão. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. Então, isso me parece muito aquele pensamento que nós temos quando lemos o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente reage como se nós já soubéssemos, já tivéssemos praticado isso, já sabemos, isso aí eu já sei, eu já ouvi isso muitas vezes, eu já amo, eu já sei amar. E é aí que está o ponto. O nosso irmão falou que já pratica os mandamentos. se Jesus colocou aqui, se Jesus colocou aqui, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Vamos centrar nessa passagem, na parte final do amor. Muitas das vezes, imaginamos que nessa sugestão de Jesus, ou nessa grande lição da humanidade, para a humanidade, vinda pelos profetas, de amor, nós já temos nos explorado todos os seus potenciais. e Jesus, quando olha para a humanidade, quando ele olhou para o nosso irmão aí, da passagem, apenas com um olhar, o Jesus tem um olhar tão amoroso sobre a humanidade, que ele consegue identificar o que se passa no nosso coração, o que se passa na nossa mente, como que é o funcionamento da nossa alma. Ele sabe, conforme o seu olhar para esse funcionamento da alma, se ali nós estamos num estágio adiantado, evolutivo ou atrasado, ou mais atrasado, se a gente já tem um conhecimento mais profundo da lei do amor e se a gente pratica ela, porque se nós praticássemos a lei do amor com sua profundidade que ela carrega, de força, de benefícios, o nosso ser já seria iluminado. Sairia de nosso coração luminescências, energias vigorosas, porque o amor, segundo passagens do Evangelho e da biografia espírita, o amor é uma substância de essência divina que nós somos capazes de ajudar a gerar energias valiosas com esse sentimento. Então, para um espírito mais adiantado como Jesus ou tantos outros que já estão um pouco à frente do desenvolvimento desenvolvimento da humanidade, apenas pelo olhar sobre nós e pela verificação de como o nosso corpo está funcionando, eles seriam capazes de verificar se nós já estamos adiantados, ou seja, se nós já praticamos as leis trazidas por Jesus ou não. Porque a lei, a aplicação da lei é imediata. quando nós estamos amando, energias luminosas percorrem nosso organismo na nossa união com o próprio Criador, fazendo com que o nosso corpo se encha de vitalidade, de energias, de sensações prazerosas, benéficas. Essa é a aplicação direta, é a consequência direta da aplicação do mandamento maior. Por isso que Jesus tanto ensinou de bom, naturalmente, é como se fosse um cumprimento agradável a Jesus. Ele logo retruca Jesus, porque ele sabia que nesse bom quais as energias saíam daquele coração. Porque tem aquela passagem, o que sai da boca do homem é que o contamina o homem porque procede do coração. Ou seja, tudo que nós fazemos e falamos saem carregadas, impregnadas de energias que estão envoltas, sendo produzidas e processadas em nossos corações. por que o nome do capítulo não se pode servir a Deus e a mamão? Porque a nossa forma de encarar a vida, ainda no estágio evolutivo que nós estamos, nós ainda estamos muito voltados para as realizações desta vida, apesar de acreditar na sobrevivência da alma, nos nossos destinos da imortalidade, na possibilidade de reencarnação, da sobrevivência da vida após a alma. Nossos pensamentos se concentram nas coisas imediatas, pelo nível evolutivo que nós estamos. E muitas das vezes entramos naquele processo de mover os nossos sentimentos e nossos pensamentos para aqueles objetivos imediatos, a ponto de nos aborrecermos bastante com algumas ocorrências que não nos agradam, às vezes chegando a deixar repousar em nossos corações, sentimentos que atuam do lado contrário, gerando energias em desalinho, porque não fomos criados para essas coisas. O nosso corpo entra num estado de mau funcionamento e as nossas células reagem a esses pensamentos que comandam essas células e essas células começam a trabalhar de forma sobrecarregada, num funcionamento diferente daqueles que elas foram criadas. E esse mesmo pensamento em desalinho, em distanciados da bondade divina, eles vão gerar essas energias em desalinho, ou seja, o que a gente chama de desmiasmas, aquelas toxinas que vão se acumulando aqui e ali, dependendo do teor e da intensidade dos pensamentos. Então, por exemplo, se estamos ressentidos com alguma coisa, e pode anotar aí, somos ressentidos com muitas coisas que aconteceram no passado, às vezes coisas que remontam décadas atrás, às vezes um parente, um familiar que não nos agradou, às vezes um amigo que disse uma coisa que não nos caiu bem, às vezes um filho, às vezes um pai, uma mãe, pessoas mesmo do nosso círculo mais próximo de afetividade e carinho, nós guardamos esses sentimentos. São como toxinas que vão se acumulando em vez daquele coração iluminado, gerando energias benéficas para o funcionamento da nossa própria alma e nosso corpo, dando-nos vitalidades, vão nos intoxicando com energias que fazem um processo de estagnação, eles dificultam o trabalho do organismo que deve pulsar recebendo as energias do alto, sendo banhado excessivamente pelas energias que vêm da bondade divina. Eu acho que tem algum microfone aberto. Então, em vez de a gente nos deixar sermos beneficiados pela bondade, pelas energias que estão disponíveis no universo e pelas nossas próprias que somos capazes de gerar benefícios de nós, nós vamos criando placas escuras que vão se acumulando a depender da intensidade e do tempo que a gente fica com aquelas coisas. E tem o exemplo de um caso que é o ressentimento, mas teriam outros casos também, por exemplo, a falta de perdão, a intolerância, a falta de piedade, a falta de caridade. São coisas que vão fazendo o aborrecimento, a irritação, o desejo de vingança. E, então, quando nós, a partir de um ressentimento, deixamos esse ressentimento criar raízes, ele vai crescendo e ainda planejamos fazer alguma coisa em retaliação àquele ato que nós não recebemos bem, aí é pior ainda, porque já começamos a mover a inteligência, que é algo sagrado, que nós conquistamos às duras custas, ou as nossas emoções, para fazer uma coisa contrária às leis divinas, que é, basicamente, a fraternidade universal e a caridade. E por que não podemos servir a Deus e a mamão? E no estágio evolutivo que nós temos, normalmente, independente desses estados mais distanciados da caridade, temos os nossos desejos, as nossas vontades, todas elas orientadas para questões mais imediatas, interesses de mais curto prazo, conquistas de natureza material, conquistas de poder ou de influência, ou qualquer outra que seja muito ligada aos nossos interesses mais particulares ou interesses pessoais que se distanciam um pouco da caridade. Então, é muito normal, por exemplo, imaginar que no nosso nível evolutivo, na nossa humanidade, tem aqueles irmãos, por exemplo, que se dedicam integralmente em todas as suas forças, sua inteligência, suas conquistas da alma até aquele momento, por exemplo, para acumular recursos materiais, por exemplo, ou aqueles outros que buscam e impregnam todo o seu tempo na busca de uma posição social de maior destaque, não se importando tanto com os valores imortais com as riquezas da alma. E assim, é muito claro para esses Espíritos perceber dentro dos corações qual é a nossa situação, qual o nosso estágio evolutivo. Deus, claro, e Jesus, Espíritos mais evoluídos, conseguem identificar claramente o que move o nosso coração, porque o que está impregnado com o nosso coração vai contaminar tudo o resto, nossas ações, nossos hábitos, nossas práticas e etc. E o que que trazem os Espíritos, o que que trouxe Jesus para o irmão, para o irmão dessa parábola? Ele trouxe uma situação clara em que ficaria bem claro para o próprio irmão que ele, na verdade, achava que estava num estágio de aplicação da lei que ele realmente não estava. Então, se propõe para o irmão que vendesse todos os bens e acompanhar bens que ele tinha e acompanhasse Jesus. Imagina a proposta, imagina que se nós estivéssemos realmente diante da presença do mestre, o organizador do nosso planeta, aquele que é o grande mentor da humanidade, aquele que consegue identificar pelo seu sentimento o que se passa em cada um dos nossos corações. Imagina receber um convite do mestre e naquele momento não, eu vou, mas com o coração ainda não entendendo ou não praticando aquela lei maior e Jesus fala para ele, olha, vem, siga-me, mas antes coloca os seus bens a favor dos pobres. E ali estava claro que para Jesus é claro que Jesus não queria que passasse esse conceito para a humanidade toda, imagina, se todos nós nos desfizéssemos de todos os nossos bens agora e quiséssemos então distribuir aos pobres e seguiram a vida de andarilho, certamente isso seria contrário à caridade porque provavelmente aqueles que dividem conosco, que dependem do nosso esforço laboral, da nossa atuação na sociedade, então Jesus não queria isso que provavelmente seria contra a caridade para muitos, mas o que ele queria deixar bem claro é que muitas vezes a gente acha que nós já exploramos todas as possibilidades do amor, mas há muito que caminhar. Uma clara evidência é exatamente essa questão da capacidade de amar ou de usar os potenciais do amor para crescer, para se desenvolver. Quando nós queremos desenvolver os potenciais do amor, nós começamos a perceber ou a perceber que Deus tem planos para nós que vão além dessa vida e não necessariamente as riquezas materiais ou o destaque na sociedade, como hoje tantos jovens querem ser seguidos nas redes sociais ou receber likes, ter um destaque de alguma forma na sociedade ou ter um pertencimento ou ter um objetivo ou seja de material, seja de qualquer interesse de curto prazo. É muito claro as conquistas de um espírito que já está olhando para frente. Então, por exemplo, às vezes uma acessar melhor a tolerância, acessar melhor, se deixar levar mais pelo perdão, pela humildade e principalmente como foi a introdução da nossa se apedrar, olhar as pessoas e perceber que se nós pudermos ajudar uns aos outros, nós todos seremos mais felizes. Imagina quantos potenciais não temos na nossa humanidade se todos se dedicassem a fazer o bem. E essa que é a grande proposta de Jesus. Sai do teu conforto, desses teus hábitos que estão claramente ligados mais a interesses imediatos do que efetivamente a explorar os recursos da caridade e vai e segue-me. Olha que legal. Então, esse é um convite para todos nós refletirmos o seguinte, olha, muitas das vezes achamos vários argumentos, por exemplo, aqueles que se dedicam um tempo muito grande ao trabalho, como eu, por exemplo. É uma questão que eu sempre tenho que refletir. Quanto tempo de trabalho devo dedicar ao trabalho, que deve ser uma coisa muito nobre? Quanto tempo devo me colocar para questões ligadas à aquisição de recursos materiais, por exemplo? Quanto que devo dedicar, por exemplo, a pegar parte do meu tempo, que hoje tem um valor muito grande, é muito valioso, e dedicar ao próximo? E fazer um trabalho lúdico, um trabalho de beneficiamento, sentar ao lado dos familiares, estar sorrindo com eles e vibrando amorosamente com eles? porque isso faz grande diferença na economia divina, e aí a gente vai a fundo nessa lição quando a gente pega lá as partes que estão um pouco mais à frente, e ali mostra que exatamente é o seguinte, até mesmo numa atividade de caridade para dividir os bens, precisamos mesmo aplicar o sentimento do amor. Lá deixa claro, a primeira questão, primeiro, os bens da matéria ficam aqui no nosso planeta. Será que se nós percebermos com a grandeza que seremos espíritos imortais e provavelmente não estaremos nos encontrando à frente com tantos espíritos que poderiam ser ajudados por nós, quanta alegria não teremos de encontrá-los pessoas gratas pela ajuda que receberam, quantos serão aqueles que também de alguma forma nos reconhecerão como amigo ou terão uma receptividade de afeto conosco, sabendo que de alguma forma fomos ajudando-nos. O que os espíritos falam, então, use mais de forma um pouco mais inteligente as suas posses materiais e principalmente percebendo as necessidades do mundo porque esses recursos vão ficar aqui. E, além disso, esses recursos estão aqui exatamente para a gente aprender a usá-los com grandeza e com uma boa efetividade. e está lá, claro, saber dividir o que é nosso é muito importante, saber como aplicá-lo. E aí a espiritualidade fala que, mesmo nesse trabalho de dividir o que temos, o que é muito nobre, muito salutar, ou seja, a espiritualidade fala, ame profundamente a ponto de você realmente entender a necessidade de dividir aquilo que sobra à mesa, dividir aquilo que te tem, alguma passagem fala, mesmo o que te falta, às vezes, faz um bem maior do que a você mesmo quando te faltar. Então, mesmo nessa atividade, quer dizer, muitas vezes, aqui na Terra nós vemos pessoas querendo entender o que é isso, mas não aproveitando na sua integralidade, porque é muito importante num primeiro momento, antes mesmo da ação, impulsionar o sentimento na direção do amor, do afeto, porque assim estaremos integrados a energias muito valiosas, energias que são escassas ainda no nosso planeta, pela falta desse entendimento da importância de você impregnar o seu coração do bom sentimento, porque as suas ações serão mais equilibradas, porque estaremos unidos, porque o universo é de união, nos unimos com aqueles com quem vibramos de forma parecida, e se o objetivo é fazer realmente a caridade, é ajudar no fundo do nosso coração com aquele sentimento de bondade, isso eu aprendi depois de anos e anos tentando trabalhar na caridade, é muito diferente quando você impulsiona o sentimento do amor na direção do próximo, porque até saber o que dar o que oferecer precisa disso, repartir o que é necessário para quem faltam as coisas, saber ajudar também na hora de, porque muitas das vezes não é um recurso material que falta aquele irmão, mas sim uma palavra amiga, um abraço, um apoio, uma palavra que alivie as tensões daquele momento, quanto isso não acontece dentro dos nossos próprios lares, nos momentos difíceis, e quando a escassez material é muito grande, que possamos dividir sim aquilo que temos, para que aqueles irmãos possam ter um sentimento de alívio, porque a gratidão que eles guardarão desse ato que nós fazemos, às vezes fica impregnado no coração deles durante séculos, podendo então, podendo então em algum outro momento nos alegrar do encontro, e mesmo na hora de ajudar, porque alguns irmãos, é melhor o conselho do que a fartura material, é melhor o trabalho digno, a possibilidade de se erguer diante da vida, de achar um trabalho, de buscar uma melhor qualidade de vida, de buscar um sustento próprio, quantos irmãos não poderiam estar aí se nós tivéssemos a possibilidade de perceber qual o melhor caminho, e por que é tão diferente servir a Deus e a Mamon? Porque se estamos servindo realmente a Deus, com esse coração iluminado, com esse esforço, tentando conquistar aquilo que demorar eras para conquistarmos, que é a sabedoria do amor, explorar a lição de amor maior, ali estaremos em contato com energias que nem mesmo temos noção de como elas funcionam, estaremos apoiados por inteligências muito mais elevadas do que nós, porque vão nos orientar, porque a partir do momento em que surge uma luz no coração com desejo realmente de fazer o bem, ou seja, de servir a Deus naquele momento, mesmo que seja transitório, mas que seja um momento especial, somos aquela luz no meio da escuridão atrai o interesse de espíritos de luz enviados de Deus enviados de Jesus que querem que o bem se espalhe na humanidade, seremos beneficiados pela inteligência, pelas instruções, pela intuição, até os gestos vão ser diferentes, até a forma de oferecer ajuda será diferente, na nossa cabeça será mais claro qual ajuda que podemos dar, aquela que alivia de imediato e depois uma conversa serena, estaremos integrados a forças da natureza que nem imaginamos que ela existe como nos mostrou Jesus, com um simples olhar curava, afastava espíritos obsessores, higienizava os ambientes, trazia esperança, trazia alento, paz e calma à humanidade, os próprios apóstolos pelo olhar, pela imposição das mãos, mas, acima de tudo, um coração vibrando no melhor sentimento do amor. E o poder de transformação, como diz o Evangelho, é enorme. Nós ainda não percebemos a grandeza dos efeitos que esse gesto do sentimento pode fazer conosco agora e com aqueles que estão à nossa volta. É um exercício, é um convite, é um chamamento, é uma proposta. depois, vamos perceber que realmente o nosso coração ainda não temos aquela força, aquela natural inclinação para fazer o bem. Precisamos ainda estimular o coração, fazer com que essa força amorosa, essa vontade, esse querer bem ao próximo. Precisamos ainda impulsionar esse sentimento para que ele vire um hábito comum, um hábito espontâneo. A espontaneidade do amor é presente nos espíritos mais elevados que, quando se apresentam, eles carregam uma luminosidade própria. Na verdade, essa luminosidade própria é a capacidade de amar que, junto com as energias divinas que estão à disposição de todos os espíritos, transformam o ser em um ser iluminado. Quando nós somos apresentados em espírito, quando nos desdobramos à noite, no descanso do corpo físico, certamente nossos corações ainda não são iluminados. É verdade que, como nós já conhecemos, já tivemos contatos com o afeto, ele se apresenta em alguns momentos iluminados. Dessa história toda, o resultado é o grande convite de Jesus. Nessa passagem, Jesus se importa tanto conosco que, ele tentou mostrar para a gente que a gente normalmente se acomoda no estágio evolutivo que nós estamos, porque nós não temos ainda a percepção desse estado de felicidade que espírito de luz já consegue. Na verdade, nós temos sim, mas não damos muita importância, porque Deus sempre oferece a todos nós a possibilidade de testar aquilo que não temos para que possamos perceber o que é bom e caminhar nesse sentido. Além desse sentimento de bondade profundo, o que pode nos ajudar ainda mais? Juntar esse sentimento de bondade, de caridade com a fé a certeza que existe um Deus bondoso e amoroso nos ajudando, nos impulsionando para esse destino de luz e de paz. Usar da prece, da confiança em Deus, da esperança de saber que estamos aqui dia a dia construindo o presente para um futuro melhor. Saber que existem outros espíritos de luz, ajudando nossa família, nós mesmos, a humanidade a evoluir, tornar sagrado o ato de amor, ou seja, nos unirmos pela elevação do pensamento à prece ao Criador, numa tentativa de potencializar todo esse amor que somos capazes de gerar. Na passagem de Jesus, dos cinco pães e dois peixes, da multiplicação dos benefícios pela prece, pelo amor e pela prece, oferecemos nossas migalhas de amor, juntamos a prece a um gesto do sagrado, da união com o sagrado, tornar sagrado aquilo que a gente vai fazer. E assim, possamos ajudar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão próximos a nós, onde passarmos, nesse grande desafio que é subirmos os degraus das conquistas das riquezas da alma que vão nos levar, vão ir conosco, vamos deixar nossas posses materiais, mas levar essas grandes riquezas que, acima de tudo, é um entendimento da vida com maior grandeza, com maior amplitude, no entendimento que a vida é uma concessão divina a nosso favor e que nós unicamente podemos escolher viver bem, viver com a proposta de crescimento e evolução ou então nos estagnar nesse estágio em que nós estamos. Então, meus irmãos, terminando aí a nossa exposição, nosso estudo, o grande convite do Mestre Jesus para que possamos amar abundantemente a ponto de poder dividir um pouco do que nos sobra a saciar a fome, os que têm fome do pão, os que têm fome de afeto, de compreensão, de carinho e de paz. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, meu irmão, pelo seu estudo. Muita coisa para a gente rever no nosso comportamento. E agora é chegado o momento, meus irmãos, da irradiação. Vamos trazer aos nossos pensamentos aqueles a quem nós pretendemos dirigir as nossas orações. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de bondade infinita, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula, irmão Jacob e nossos irmãos trabalhadores. Nós rogamos por todos os nossos irmãos, trabalhadores na seara do Mestre Jesus que visitem os lares dos nossos irmãos a quem estamos dirigindo nossas rogativas, seus locais de trabalho e que se algum irmão estiver por lá desorientado, que ele seja encaminhado aos prontos socorros do espaço para esclarecimento. Pedimos por nossos irmãos que estão passando as privações diversas, uma falta de uma colocação do mercado de trabalho, o sustento próprio da família e daqueles que caminham juntos. Pedimos, Pai, que esse estudo de nosso irmão seja internalizado por todos nós que possamos transmitir a primeira oportunidade que tivermos para que a caridade seja feita, para que os irmãos aprendam a viver com exatamente aquilo que necessita. Pedimos pelos nossos irmãos que estão lutando para se recuperar das doenças físicas e principalmente para as doenças da alma. Por todos esses nossos irmãos que estão nos laros de idosos, nos abrigos dos nossos meninos infantes acolhidos pela sociedade. Pedimos intuição para todos esses nossos irmãos que estão em cargos de direção seja no poder legislativo, judiciário, qualquer poder de comando e que eles possam contribuir a melhorar nossa sociedade e distribuir amor por toda a face do nosso planeta. A graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paulo. agora nós temos o nosso irmão que vai fazer a prece para o desencarnado, o Saulo. Relevemos todos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francesco de Paola, ao pai Jacó e roguemos que como oportunidades no mundo das formas materiais para a evolução do homem e também no mundo das formas espirituais, sejam aqueles de nossos irmãos que estão naquele lado da vida dito por muitos lado verdadeiro, sejam eles agraciados com tais oportunidades e possam eles ouvir os chamamentos, receber a ajuda que lhe é dispensada para que os seus processos de vida caminhem continuem caminhando segundo os desígnios de nosso pai damos graças a Deus, a Jesus, a Francesco de Paola e ao pai Jacó obrigado meu irmão por a sua prece e agora nós pedimos a nossa irmã Maria Teresa que faça a oração do agradecimento e encerramento em seguida nossa irmã Leia vai fazer o coletim da casa Maria Teresa liga o graças a Deus a Jesus e a Francesco de Paola e ao pai Jacó pai esse momento é tão importante porque te agradecemos primeiramente a oportunidade de estarmos reunidos nesse momento de tanta importância que desde o primeiro momento que a ambientação e todas as leituras de Rogério e também pai agradecemos muito a exposição feita pelo irmão André é muito importante cada cantinho que ele colocou para nós e sentimos que cada leitura do Evangelho cada capítulo falamos sempre no amor na caridade em repartir seja o material ou espiritual pai só vós pode ter nos dado esta oportunidade então te agradecemos esse momento junto com todos esses irmãos que estão aqui os que não puderam estar conosco mas com certeza nas nossas orações também foram atingidos por ela com amor com a caridade então muito obrigada pai por esse momento por essa sessão muito mas muito precisamos refletir cada colocação que o nosso irmão André colocou e se possível até juntarmos a leitura né desse Evangelho que ele muito bem explanou só pai a ti agradecemos o momento porque é muito importante para cada um de nós graças a Deus a Jesus a Francisco de Paula ao pai Jacó e pedimos então para encerrarmos esta sessão passando agora a palavra para a irmã que vai ler o boletim da casa graças a Deus obrigado meu irmão o plano de abertura da congregação ela sofreu algumas alterações que foram aprovadas pelo conselho deliberativo não será mais exigido o comprovante de vacinação não é mais necessário se inscrever para assistir as sessões mas o distanciamento mínimo de um metro será mantido de acordo com a portaria intermisterial número 17 de março de 22 de março desse ano e algumas reuniões públicas presenciais já foram reiniciadas as terças-feiras às 9h e às 20h quartas-feiras às 9h quintas-feiras às 20h sexta-feira às 17h às 17h e domingo às 15h30 e três novas sessões serão reiniciadas ainda neste mês de junho hoje começou às 15h sessão no dia 2 às quintas-feiras começou hoje no dia 7 terça-feira às 15h e no dia 22 quarta-feira às 9h no recanto de cheira e o atendimento fraterno passou também a atender acompanhando os horários das sessões públicas presenciais torne-se sócio da congregação contribua com qualquer valor para manutenção na nossa atividade principalmente do lar de francisco procure a tesouraria médio voluntário venha fazer parte da equipe do atendimento e do enfermo os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 988 99 99 31 agora nós temos o clube do livro espírita francisco de paula uma maneira de estudar doutrina e também para contribuir para a manutenção da casa acesse o site da congregação escolha na página principal opção para se inscrever e lá você encontrará os maiores detalhes em choval de bebês a partir do dia 7 de junho terça-feira o atendimento às mamães voltará a ser realizado de forma presencial o cadastramento pode ser feito todas as terças-feiras no horário no horário das 14 às 17 horas será necessário trazer os seguintes documentos o RG e o cartão do SUS agradecemos a doação de sabonete infantil fraldas de pano calça de pezinho conjunto de pagão macacão curto e macacão comprido a entrega deve ser feita na congregação e para compor nossas cestas básicas que são entregas as nossas crianças assistidas podem também ser feitas de duas maneiras depose em qualquer conta da congregação enviando comprovante para o WhatsApp 997866525 ou pode ir diretamente na congregação precisamos de arroz feijão café e leite em pó e o Largo Francisco nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional e agradecemos a doação de gás algodão atadura pomada dersane fraldas geriátricas do tamanho G preferencialmente da Big Frau e de luvas de látex tamanho M e G roupas íntimas G e EG feminina e masculina e esparadrapo de micropódio a entrega pode ser na congregação ou diretamente no Largo Francisco na rua Figueira de Ima 99 lá no Riachuelo no horário de 10 até às 16 horas então caros irmãos e assim chegamos ao final da nossa reunião agradecendo a presença de todos e convidando a nossa próxima reunião segunda-feira às 8 horas da noite um abraço então e até lá e aí e aí Obrigado.